Bom dia! Bem-vindos ao Canto de Flor! Hoje é um pouquinho do meu quintal. Olha que flor linda! Eu ganhei essa flor, mas eu não sei qual é o nome dela, mas ela é muito linda. É a própria flor. Ah, eu quero apresentar para vocês o meu pé de amora. Olha só o pé de amora, gente. Pode uma coisa dessa? Olha, está carregado de amora. Cada amora enorme, deliciosa, muito bonita. E olha o espaço que o meu pé de amora foi plantado. Não tem a distância nem de 16 centímetros. E nasceu esse pé maravilhoso de amora. Nós podemos... Quem disse que nós podemos transformar o nosso canto num canto de flores, num canto de flor, num canto agradável, onde os pássaros cantam, onde as flores florescem e os frutos dão. Hoje eu vou fazer o quê? A colheta das amoras no canto de flores. Ver as amoras diretamente do pé, sem agrotóxico, sem nenhum tipo de química. Apenas adubação natural. Sim, adubação natural. O que eu uso? Eu pego cascas de ovos, ponho para secar, trituro, coloco no solo, coloco calcário e também coloco... Não deisada, titica de galinha, que é maravilhoso. E olha só como esse pé de amora, num espaço tão pequeno, se tornou-se produtivo. Já é a quarta colheta que eu colho nesse pé de amora. Quatro anos colhendo amora e fazendo geleias deliciosésimas. Olha que delícia, gente. É muito gostoso. Ó, doce. Hum... Maravilhosa. É muito bom. Gente, não tem coisa melhor de você ter o seu cantinho, o seu espacinho e plantar, nem que seja uma árvore, um pé de fruta. Gente, você colher, olha, na sua casa. Você não precisa estar morando na roça, nem no sítio, nem na fazenda. Na área urbana, você pode transformar a sua casa num cantinho maravilhoso. Nada melhor do que você colher a sua própria saúde. Ué, saúde, sim. Por quê? Se você colhe os frutos diretamente do pé, que você plantou com amor, que você regou, que você viu crescer as primeiras folhinhas, os primeiros galhos e começar a dar o fruto. Nossa, e saber que a natureza nos retribui. Sabe como? Quando a gente cuida dela, quando a gente trata, quando a gente fala com ela, sabe? Olha só. E fora as que estão caindo no chão. Todas essas amoras serão colhidas, serão lavadas, higienizadas e vão transformar em geleia de amora. Ah, no canto de fulô é assim. O que não falta é a alegria, sabe? É a saúde, é as frutas sorrindo numa grande sinfonia, trazendo o canto, trazendo as flores. Olha aqui pra esse galho, gente. Caindo, ó. Vou até, olha, 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 chacoalhando, olha como cai, ó. Que legal, gente, não tem coisa melhor nessa vida do que você estar de bem com a natureza. Olha que maravilha. E ela vai se des... Ó, caindo do galho. Gente, olha, olha pra isso. Tem coisa melhor. Olha que delícia. Olha. Hum, hum, hum. É muito docinha. Gente, é uma delícia. É uma delícia. Só de pensar que... Eu vi esse pezinho de amora dando seus primeiros galhinhos brotinhos. É como se fosse um filho, sabia? Quando você gosta de planta, você cuida dela. Ela sente que você cuida dela. Você conversa. E ela te responde. De que forma? Dando-lhe os melhores frutos que ela pode ter. E é o caso da minha amoreira. Ai, como eu amo o meu pé de amora. Como ela é feliz aqui no canto de fulô. Ela é linda. Olha quantas. E a amora grande. Olha que beleza. Muitas amoras. Muitas amoras. Lindo. Olha, cada uma mais... Olha, gente. Cada uma maior que a outra. Que belezura. Olha que lindo. Não tem coisa melhor desse mundo. Você pegar o fruto de uma árvore tão maravilhosa que você plantou e depois você colheu e depois transformaram assim em coisas maravilhosas. Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa, gente. Olha o tamanho dessa amora. Olha só. Olha esse daqui. Olha, parece que é uma amora gigante. Olha. Uma delícia. Ela é muito saborosa. É muito gostosa. E eu já tenho um monte de amora já guardada. Porque eu já colhi várias já. Todo dia eu colho. Colho por volta de 1,4 kg. Semana passada, eu colhi 1,4 kg de amora do meu pezinho. De amora. Nesse pequeno espaço que vocês estão vendo. Então, muitas vezes você tem... Ah, um dia eu vou morar no sítio. Ah, eu quero. Vou ter qualidade de vida. Então, você pode fazer a qualidade de vida sua. Em qualquer lugar que você estiver. Desde que você tenha atitudes que tragam o quê? Benefícios. Tanto a você e para quem está em volta de você, né? Uma vez que nós trazemos benefício para nós, nós também trazemos benefício para quem está à nossa volta. E o cantinho de fulô é assim. É muita alegria quando eu transformo todas as minhas colhetas. Mas não é, tem várias coisas aqui. Que eu colho, que eu transformo em alimento, em doce, e que eu dou, distribuo. E todo mundo fica feliz, sabe? Não tem coisa melhor, coisa gratificante, né? Às vezes você fala assim, ah, eu queria ser milionário, trilionário. E às vezes não é feliz, né? Porque tem que andar com segurança por toda parte. Agora, não. Às vezes você é uma pessoa tão simples, humilde, mora na sua casinha. E você é feliz, porque a sua riqueza é uma riqueza natural. É uma riqueza que tem uma essência da terra e que te traz liberdade. Liberdade na alma, liberdade de poder usufruir dos frutos bons dessa terra, sabe? É maravilhoso. Gente, não tem coisa melhor, sabe? Às vezes as pessoas falam, ah, a flor é doida, a flor é doida. Ela fica conversando com a árvore, ela conversa com as plantas. Mas é lógico que eu converso com as árvores, com as plantas. Eu converso com a chuva, eu converso com tudo de maravilhoso que Deus nos proporciona. Sabe por quê? Porque isso é que nos traz vida. O oxigênio que essas árvores, que as plantas liberam, ela traz vida, ela me faz respirar. Por que eu vou maltratar a natureza? Não, então, aonde eu puder plantar uma planta, plantar um vazinho verde de flores ou de frutos, por que não? Eu não preciso estar no sítio, eu não preciso estar de jeito nenhum em uma fazenda. Eu estou nesse pequeno espaço na área urbana. Estou na minha casa, um quintal, que não é tão espaçoso, é estreito. Mas, de uma forma ou de outra, eu procuro proporcionar para mim, para a minha família e para os meus amigos, sabe? O que é mais gostoso da natureza é você poder plantar, colher, sabe? Usufruir, distribuir. Não é legal isso, né? Não adianta, meu pé de amor é tão maravilhoso. Ele dá tantos frutos para mim, por que eu não vou distribuir? Se ele está sendo tão generoso comigo, por que eu também não posso ser generosa? Isso faz parte da vida, sabe? O semear, o solidarizar. Isso é maravilhoso, porque isso traz uma comunhão com a vida, com o meio ambiente, com as pessoas. Isso é maravilhoso, por isso que eu transformo o canto de flor no meu cantinho maravilhoso, onde traz alegria, flores, certo? E muita paz. Nós iremos transformar essas amoras em mais, olha tantas outras que eu tenho que colher, numa bela geleia de amora. Depois eu vou fazer bolo com recheio de amora, suco de amora, vou fazer mousse de amora. Você canta as coisas maravilhosas, esse lindo pé de amora me proporcionou. Sem contar que nós também podemos usar as folhas. Sabia que as folhas da amoreira é ótimo? É ótimo para a saúde, é ótimo para a situação hormonal da mulher. É maravilhoso, pé de amora é lindo, fora os fatores medicinais homeopáticos. Ah, e o fruto dela não tem outra palavra, é delicioso. Gente, olha só, olha quanto que eu colhi hoje desse pé de amora, fora as colhetas anteriores da semana passada. Só hoje, já deve ter o quê? Um quilo e meio, por aí. Olha, vai dar para vender e exportar geleia de amora. Vamos lá!